Se você falar assim, ó, Elaine, você é uma burra, Elaine, você é burra, Elaine, você não sabe nada, Elaine, você é uma charlatã, como alguns dizem, quem fala de física quântica é charlatã, ficou tão lindo esse, esse, a gente nem dá bola pra esse vocabulário aí que as pessoas falam. É como se fosse assim, ó, se as pessoas diziam, Elaine, você é charlatã, eu responderia, sabe de nada, inocente. Por que que não vai me ofender? Não tá aí ressonância comigo. Ah, Elaine, você engana as pessoas, você rouba as pessoas, o que que mais? Você é, o quê? Você é uma pobre coitada, ah, tem pessoas me chamam de pobre, de cafona, Elaine, você é uma cafona, ah, esse cabelo não sei o quê, as pessoas falam de tudo, é inacreditável. Tem uma caspa aqui do lado, as pessoas vão dizer, olha, a Elaine deve estar com depressão porque caiu uma caspa no cabelo, na roupa dela. Nada disso tem a ver comigo, não é comigo, é com você. Vai curar isso em você, vai levar isso pra casa. Tem uma frase que é assim, ó, doeu? Se doeu, leva pra casa porque é teu. Pode levar pra casa porque é teu. Se alguém falou alguma coisa que doeu, pode levar pra casa porque é teu. Isso é científico, não é, Elaine, que tá falando. Isso é psicologia, psicanálise. É ou não é pra quem tá aí, que trabalha com a linha que eu trabalho? Quem é psicólogo que tá ali? Quem é terapeuta que tá ali? Quem que é médico que tá aí? Quem é psiquiatra que tá nos comentários que tá aí assistindo? É ou não é? Se doeu, leva pra casa e vai curar. Porque o outro, o outro está espelhando quem você é. Se alguém falar assim, ó, nossa, a Elaine é uma prostituta. Não faz diferença nenhuma. E se falar pra você? Será que você vai se ofender com isso? Sei lá, o que poderia te ofender? Qual parte tua está em ressonância com isso pra que isso possa estar te machucando? Ó, finge que isso aqui é um espelho, tá? Finge que isso aqui é um espelho. Tem espelho aí, Dudu? É um espelho. Agora, olha pro espelho. Pronto. Entendeu? Ó, é isso aqui, ó. Tá voltando, tá refletindo quem você é. Pronto, tá aqui, ó. Tá refletindo quem você é. Mas sabe o que é mais interessante? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão aqui não tem capacidade pra compreender o que eles estão falando. Talvez daqui dois, três, quatro, cinco anos, na próxima vida, vão entender. Quando todas as fichas caírem. O outro é uma manifestação de quem nós somos. Quem quer se defender é porque quer provar algo. Do contrário, você é. Você é. É. Não precisa se defender. Não tem nem vontade de se defender. Por que que isso me ofenderia? Porque em algum nível eu concordo com você. Ahá. Entendeu? Só vai me incomodar o que eu concordo. Só vai me incomodar aquilo que eu concordo. Mas sabe o quanto disso você tem consciência? 5%. Se te incomodou, leva pra casa que é teu. Qualquer coisa. Que o chefe falar. Que o marido falar. Eu me lembro um dia que o Fernando me chamou de desorganizada. Doeu. E eu quis me defender. Eu quis provar que eu era organizada. Porque eu estava agindo no piloto automático. E de repente eu pensei. Não, peraí. Se doeu. Deixa eu pensar aqui. Se a Elane não está concordando com ele. Dito e feito. Desorganizada. Doeu. Se doeu é com você. Uma vez eu fiz um treinamento em Portugal. Sobre isso. E aí. Todas. Era assim ó. Tinha uma fila do lado de fora. E uma fila de pessoas do lado de dentro. No escuro. E as pessoas iam passando. E você ia dizendo uma emoção. Trouxa. Idiota. Confiante. Seguro. Vingativa. Ciumenta. A palavra que desce a cabeça. Tu nem sabe o que está lá na frente. Fala. Fala. Uma única palavra me doeu. Uma. A única palavra. E aquilo ficou ressoando na minha cabeça. Se me falassem. Idiota. É. Burra. É. Incompetente. Insegura. Mas a palavra. Vingativa. Entrou com uma flecha dentro de mim. E eu não parava de pensar. Doeu. Se doeu. Vai curar. Porque alguma coisa está vibrando dentro de você. É. Estava. 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 Estava num momento que eu já achava que todos os meus atores estavam perdoados. E conscientemente eu poderia provar para o mundo que eu não era vingativa. Mas por que que doeu? Doeu. Porque lá nos 95% do meu inconsciente havia algo que estava vibrando para eu ter ficado chateada com aquilo. E aí a Elaine foi curar. E ao curar ela percebeu que sim. Alguma coisa ainda não estava resolvido lá dentro. É lindo, né? É lindo. Olha como é incrível nos depararmos com todas as nossas emoções. Com como descobrir aquilo que realmente nos magoa. Teve uma vez também. Olha só um outro detalhe. Uma pessoa me ofendeu. Deixou um comentário maldoso. Logo no começo. Tipo, há cinco anos atrás. Eu precisava ser perfeita para todo mundo. Essa Elaine que vocês estão assistindo, que dá risada, que dá gargalhada, que fala com a equipe. Essa Elaine é minha essência nata. Não é a Elaine do começo. Essa Elaine é a Elaine segura. É a Elaine confiante. Eu criei essa Elaine. Quanto mais eu limpava, quanto mais eu limpava. Mais confiante, mais segura. E eu ia desmascarando as máscaras que eu criei para ser aceita pelo mundo. Eu não precisava. Eu não preciso que você me ame. Eu não preciso te agradar. Eu não tenho que falar aquilo que você quer ouvir. Eu tenho que te falar a verdade. E a verdade dói. Porque ninguém tem coragem de falar a verdade. As pessoas passam a mão na cabeça. As pessoas que passam a mão na cabeça, faz com que você permaneça no lugar onde você está. E talvez esse lugar seja incrível. Talvez esse lugar seja de prosperidade. Você não é fracassado. Mas você está aí, na tua zona de conforto. Então, é um fracassado sim, porque está na tua zona de conforto. Sabe por quê? Porque você nasceu para ter mais sucesso. Você nasceu para assumir o topo. Você nasceu para ir para o próximo nível. E você está ali, nesse local. Então, o que está em ressonância que não te permite ir para o teu próximo nível. E você está ali, ganhando bem, com uma profissão legal. Mas e qual é o próximo nível? É ganhar quanto? É ser o quê? É estar aonde? Entendeu? Não. Então, vamos lá.